Fala galera, beleza? Eu sou o Vitor Panotti e seja bem-vindo a mais um vídeo galera. Hoje vamos dar continuidade a nossa série, a nossa saga de BrassFoot. No vídeo anterior, eu ia jogar contra o Juventude e aí eu decidi gravar outro vídeo. Então, nós já vamos jogar contra o Juventude. Não está em segundo colocado. Só para explicar melhor, eu estou jogando um joguinho de celular que se chama BrassFoot. BrassFoot 2021, tá? Aqui é que nada mais nada menos que um jogo de futebol. Tanto para celular, tanto para computador. Então, se você tiver interesse, você pode estar baixando aí, tanto para Android, iOS, computador. Só que para computador 2021 vai sair. Ou esse mês ou começo do mês que vem. Beleza? Então, nós... O que mais que eu ia falar? Nosso próximo jogo aqui é o Campeonato Brasileiro. Nós estamos na segunda divisão. Estamos em segundo colocado. Vamos jogar contra o Juventude em terceiro. Sem mais enrolação. Ah, e no outro vídeo eu perdi o Arão, né? Perdi o Arão, esse viadinho. Tá, eu vou... Mas eu vou jogar com o Diego. Tá ligado. Eu sou abusado. Eu sou abusado. Cadê aqui? Mas é louco mesmo. Por o Diego. Contra-ataque, ataque total. O que mais? Vou por o Vitinho para jogar. Bora para o jogo contra o Juventude. Flamengo e Juventude, galera. Ó, 2x0. Nossa, foi gol do Vitinho? Vitinho que é meu chapa. Tá, eu vou por o PP. Certo? Vou tirar o Gerson. Vou por... Esse maluco aqui. Felipe Luiz. Vou por o Renê. E vou por o Natan no lugar do Léo Pereira. E vou por o Isla. Certo? Então, bora. Bora que bora. Tamo ganhando, hein, galera. 2x0 para nós. Acho que nós vamos ser líder. Porque o Palmeiras perdeu, perdeu, hein. O Palmeiras perdeu, nós é líder. Deixa eu parar esse. Nossa, foi a última rodada. Nós foi campeão. Caralho, nós foi campeão, moleque. Tadio, peraí. Deixa eu salvar essa bagaça aqui. Então, demorou. Vamos jogar aqui nas oitavas de final. Ctrl, ctrl, volta redonda. Tá? É... Eu quero o Gustavo Henrique no banco. Hum... Eu vou deixar o Vitinho no time. Tá? Ah, eu tô sem o Arão. Tava procurando ele. Tá, eu vou... Vou deixar assim. Marcha pra cima. Arascaeta. 1x0 pra nós. Everton, Ribeiro. 2x0. Gudo, volta redonda. Gabicol, Vitinho. Nossa, o nosso time tá arrebentando, filho. Vem você. Vem você. Vem você. Vem você. Vem você. 3 atacantes. Vamos golear. Vamos fazer 7x1. Será que vira? Ó, 5, 6... Nossa, falta 1. Falta 1. Falta 1. Ah, nossa. Caralho, que goleada, mano. Achei que fosse ser assim não, né? Tá, demorou então. Próximo jogo. Ah, já é contra o Volta Redonda. Agora eu posso jogar com o Arão. Só que... Só que... Tá, eu vou por o Arão aqui. Vai, filho. Aí, foi. Hum... Tá, eu vou continuar com o time assim. Ah, porque o Diego tá cansado. Tá, então eu vou por o Arão. Felipe Luiz também, né? Vou tirar ele. Vou deixar o Ramon. Bora pro jogo. Vou voltar redonda. Eu amo o time. Achei que vocês não iam fazer nada, mano. Eu ia falar, tá tirando. Vocês estão tirando. Eu vou por o PP. Não dá pra fazer mais uma. Por o Gustavo Henrique, então. Bora. Deixa eu mexer na formação. Vou... Vou colocar no contra-ataque. Rodrigo Muniz. Tá, 2x1. Ah, perdeu mais um jogador, né? Novidades. Michael. Tá, ganhamos. 3x1 com o Volta Redonda. Colos de Everton Ribeiro, Rodrigo Muniz e Bichael. Tá, agora nós vamos jogar contra o Ceará pelas quartas de final. Quartas de final, hein? Agora o bicho pega. Agora o bicho pega. Começa a ficar mais difícil. Eu vou voltar aqui com o Felipe Luiz. Ah, e vou voltar com o Diego. Vou voltar com o Diego. Porque ele no time tava legal. Por mais que ele tenha uma idade avançada, ele joga bem. Tá ligado? Acho que esse é o time. Bora. Seja o que Deus quiser. Vitinho, 1x0 pra nós. 1x0 pra nós, moleque. Ah, gol do Ceará. Eu vou pôr Varão. Bora. Tá, chega. Eu vou pôr... Bruno. Pedro. E vou pôr Michael. E vou colocar esse Yuri Lima. Vou tirar o Diego. Bora. Bora que bora. Vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos ganhar, fio. Ah, mentira que vai empatar, né? Tá. Empatou menos mal. É. Empatar. Empatar tá de boa. Agora que é a hora. Agora é a hora. Seja o que Deus quiser. Vai pra cima. Olha o Diego tomando cartão já. Vou tirar o Diego. Nossa, gol contra. Tamo na frente. Acaba. Tá, eu vou pôr o Arão. No lugar do Diego. Vou tirar o Felipe Luiz. Vou pôr o Renê. Del Pereira. Del Pereira. Gustavo. Pedro. Não, vou pôr o Bruno Henrique. No lugar do Vitinho. E vou pôr o Matheusinho e vou pôr o Isla. O Isla tem marcação. Gustavo Henrique. 2x0 pra nós. Bruno Henrique. 3x0. Vai segurando, moleque. Aí, ó. Gol contra. Gustavo e Bruno. Flamengo e Juventude. Semifinal. Será que nós vais ser campeão da Copa do Brasil? Já deixa o like. Se você... Nossa, eu tô empolgado, moleque. Nós não ganhamos nenhum título ainda, tá ligado? Nossa, mas eu preciso me preparar aqui, hein? Porque agora é semifinal. Agora o bicho pega, tá ligado? Então, eu preciso ver o que que eu vou fazer. Se eu pego um jogador por empréstimo ou não. Não sei. Eu acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui pra não ficar longo. Já vai dar 10 minutos. Tá? E no próximo vídeo eu já começo. Jogando aí a semifinal da Copa do Brasil contra o Juventude. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu. É nóis. E... Fui.